Oi, mais uma vez, boa noite a todos e a todas que nós assistem. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço. Bom, eu quero também parabenizar a todos e a toda jornalismo, jornalistas responsáveis e que têm trabalhado ao longo das décadas pelas informações mais imparciais, ou seja, mais informações que chegam a toda parte. Mas muitos jornalistas sempre se encontram a serviço de uma dominação colonial, a serviço não está fazendo um jornalismo sério. Por isso, nesse dia de hoje, dia especial, eu quero agradecer a todo jornalista a quem eu conheço e a quem não conheço também, por ter feito esse trabalho brilhante, por ter publicado vários tipos de acontecimentos de forma muito imparcial e detalhadas, os acontecimentos, principalmente o que aconteceu com a indígena, com os povos dominados e povo massacrado. Então, eu quero iniciar falando da importância desse trabalho de jornalismo sério e responsável. Bom, eu quero falar, então, de forma muito resumida, em relação aos povos indígenas antes da Constituição, né? Porque antes da Constituição, os povos indígenas, de forma geral, como se fosse uma criança, né? Não são os ouvidos, não são considerados, não foram considerados em diferente campo de guerra, ou seja, em diferente campo de luta, né? Não foram os ouvidos juridicamente, não podia ser ouvido, não podia ser considerado, todas as lutas, até mesmo a morte coletiva, o genocídio, não era considerada, não era, não levada em consideração. Então, esse é o, até 1988, quem podia falar em nome dos indígenas, em nome dos povos, em nome do coletivo, era o Tutor, né? O Tutor, que é o órgão indigenista, que era CPI, depois FUNAI, né? Só ele podia falar tudo que o Tutor falava, era certa, era adequada, era correta, era tudo. Então, essas ações, esses acontecimentos históricos, é muito dolorido para o povo, né? Porque ele não podia ser ouvido, não podia ser nada, né? Na verdade, né? Então, como é que até 88 os indígenas iam relatar o que estava acontecendo, se estava lutando, se estava resistindo no interior da terra, se estava em conflitos, se estava resistindo, então, porque não podia ser ouvido, né? Não podia ser, em primeiro lugar, não era considerado os relatos. Então, é muito difícil quando se trata naquela situação, né? Então, como é que vai falar que os indígenas não estavam lá brigando pela terra, não estavam lá lutando pela posse da terra, porque não eram ouvidos, não eram considerados a fala, a luta, todos. Então, é muita injustiça isso, isso, grande injustiça já cometida contra o povo, contra a humanidade, né? Porque é considerado como se fosse de menor, juridicamente, não é nem humano completamente, né? Então, a ciência, inclusive a antropologia, inclusive outra área de conhecimento, foi tão negativa, tão negativa contra os povos, né? Ao fazer isso ao longo de 488 anos. Só depois de 88, recentemente, mais de três décadas, 30 anos, que os indígenas foram ouvidos. Mas, em 2014, como o Rafael já falou, em 2014, ainda depois de 20 anos da Constituição, da promulgação, ainda o Gilmar Mende e outros da área desse mundo jurídico, da área do direito, acha que o indígena ainda... Então, ele desconheceu ainda que o indígena já saiu dessa tutela. Então, imagina a cabeça do demais. A maioria da população brasileira, boa parte, até inclusive da área de conhecimento, das ciências sociais, da área... Continua com essa cabeça cristalizada na cabeça de que o indígena permanece ainda tutelado, o indígena ainda incapaz, o indígena não pode ser ouvido, o indígena não pode ser ignorado a fala. Então, é isso que aconteceu. E continua acontecendo. Então, é difícil acontecer essa desconstrução desse conhecimento social que permanece na cabeça do povo brasileiro atual, que o indígena continua como se fosse criança, como se fosse parcialmente não ser humana, e não pode ser considerado, não pode ser pisoteado, pode ser atacado, pode ser morto, e não tem... como não tivesse nenhuma importância. Então, isso ainda permanece na cabeça. E a escola, a educação escolar, ainda continua reproduzindo isso, inclusive o jornalismo também, e a literatura. Então, por isso é importante ter esse outro lado da história de divulgação que hoje, nesse contexto, juridicamente mudou. A gente sabe que da área de direito, muitos alunos da área de direito continuam pensando assim, sim, pensando que o índio é índio, o índio é criança, o índio ainda é qualquer coisa que não presta, né? Isso a gente escuta no mundo político, no mundo acadêmico, e... Então, é isso que está acontecendo, né? Mas, hoje, temos... Temos essa... A partir de Constituição de 88, que passaram, assim, juridicamente, por conta do direito garantido, nós continuamos, com certeza, antes de 88, muitos povos, as lideranças, também demandavam para que seja ouvido. Pedia também para que seja considerado os seus relatos, acontecimentos, ataques, massacres, etc., antes da Constituição de 88, mas não foram ouvidos, não foram dados atenção para esse acontecimento antes da 88. Mas, de 88 para cá, até hoje, foram, sim, boa parte foram consideradas, inclusive jornalismo, jornalistas sérias, passaram, sim, a relatar, divulgar e fazer trabalho em cima desse... Então, por isso, essa demanda passou, sim, a ser considerada pós-constituição. Década de 90, por exemplo, muitos indígenas, lideranças, povo, movimento, demandaram essa atenção, né, por parte do mundo jurídico, do Estado, do governo, né, para que seja ouvido, mas nunca foram ouvidos como deveria, como aconteceu em caso específico do Guirarocá, mas não é só Guirarocá, tem vários outros, em outras ações, outros, nessa luta pela posse da terra, também aconteceram de modo muito igual, né, não é também somente com o povo Guarani-Caiuá, mas em toda parte, né, e graças à luta também dos povos, antes da Constituição e depois, hoje realmente está chegando ao ponto que está havendo essa mudança significativa, né, e o próprio Supremo, porque hoje a gente sabe, a gente que está, eu já estou na luta há quase 30 anos, eu participei desde criança, muito jovem, mas depois de 30 anos que eu vi acontecendo essa mudança na mentalidade social, na mentalidade desses ministros hoje, por exemplo, está tentando reconhecer, tentando entender de que os povos, o que aconteceu com os povos, que acabou essa parte da tutela e foi tão nociva, tão extremamente negativa aos povos, essas ações, quando se encontra na questão de tutela, né, tudo que o doutor falava era correto, se falar que não aconteceu nada, falou que não aconteceu nada. Bom, e graças à luta, graças à resistência de todos os povos, hoje entendemos que nós, povos indígenas, saímos já dessa, dessa, dessa tutela, dessa, dessa vinculação ao órgão doutor, a gente, e temos garantido também a Constituição, na Constituição S232, que nós mesmos podemos entrar, devemos entrar em juízo para defender nosso direito e também nosso interesse. Então, isso também, hoje em pauta já e conseguimos, sim, avançar também em várias áreas de conhecimento, estudando, resistindo, e hoje, acho que estamos fazendo pequena justiça que está começando a acontecer, de fato, ao sair esses votos, ali nove votos, significa que o ministro da última instância da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, realmente está reconhecendo, está entendendo que a comunidade deve ser ouvida, deve ser ouvida e a gente, a nossa luta permanente e juntamente com demais movimentos, apoiadores e apoiadoras de vários lugares do Brasil, nacional e internacional, insistindo de que a comunidade deve ser ouvida, porque quem passa lá, quem passou um século vivendo desde criança é o seu título, mas nunca foi ouvido e a família. Isso é muito triste, isso é uma injustiça cometida contra a família, contra o povo e não é só o seu título, não, tem várias outras terras demandadas também, nunca foram ouvido, mas graças à luta, graças à resistência por parte do povo, hoje temos essa notícia boa de que o indígena deve ser ouvido conforme a Constituição. Isso é uma boa notícia, sim, mas muitos juízes, muito pessoal da justiça ainda permanece na cabeça dessa pessoa, desse operador da justiça, continua acreditando, continua achando, continua não querendo entender que o indígena hoje é considerado com os povos não mais tutelado, mas muitos juízes, muitos argumentos jurídicos que eu andei lendo sempre se baseia nessa nesse argumento de que o indígena é tutelado, mas na verdade isso já superado em parte, juridicamente superado, mas na prática permanece isso, outra atividade, outro problema que deve ser rediscutido no campo da área de direito, na área de informações, em outra parte. Bom, então, para fechar essa parte da minha fala, eu quero agradecer a todos e a todos que apoiaram durante década esse movimento antes da Constituição, a gente sabe que aconteceram o grande movimento de vários, de vários, a sociedade brasileira é uma parte, né, para acontecer essa garantia do direito, para garantir os direitos indígenas na Constituição Federal, da República do Brasil, mas hoje também sofre ameaça, então a luta ainda continua uma luta difícil, uma luta permanente, né, e os povos indígenas continuam sendo atacados, como os parentes da aldeia multimídia mostra, em toda parte, seja o indígena, se estiver no centro urbano, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outra cidade, tem voo, então, indígenas estão em toda parte, mas aonde estiver continua lutando, continua também sofrendo violência, de forma geral, no campo, na área, na periferia, né, então, mas a luta permanece, como ouvi o relato dos parentes, a luta permanece, é uma luta difícil, mas temos essa missão de lutar, né, para a gente, para buscar essa luta para buscar essa vida mais digna para todos, né, mas nessa luta sempre contamos, sim, com várias áreas de conhecimento, inclusive da área de jornalismo, na área de direito, que pessoas atuam para buscar essa justiça de verdade, não aquela justiça que não é justiça, né. Bom, eu gostaria de mencionar também essa parte que, porque a área demarcada, toda a área já está no processo final de demarcação, a ter uma área já homologada, mas os parentes, os guaranicanos, não conseguem ocupar, não conseguem utilizar esse espaço, já demarcado, já regularizado o espaço da terra, né. Então, esse maior injustiça também está em curso, por exemplo, menciona a rua e o corá, que tem, a área já está homologada, a área não falta mais nada, mas o povo não consegue ocupar o espaço. E Marangatu, por exemplo, mesma coisa, a área já homologada, mas por conta de um pequeno ação na justiça, no Supremo, não consegue utilizar e demora, leva década. Enquanto isso, os povos vão morrendo, né. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta em todos, tem área que, já área homologada, mas continua acontecendo esse que o Rafael mencionou, desmatamento completo, destruição da cabeceira do rio, do córrego, mina d'água e destruição da floresta restante, por conta da demora. Acho que a palavra principal que essa demora, essa enrolação que aconteceu ao longo da década aqui, maior injustiça, cometedor de injustiça, nesse tempo que passa, década, década, e isso parece intencional, né, que comete a injustiça, né, porque a justiça para lá 30, 40, 50 anos, o pessoal morre todo mundo e não acontece. Então, não é nem justiça, não pode me chamar nem justiça desse tipo de demora, né. Então, isso eu quero relatar aqui e hoje, no último tempo, diante da pandemia de Covid-19. E a maioria, as pessoas se encontram em miséria, passando fome, morrendo de fome e aumentando a doença por conta do isolamento e só piora, né, só, apiora o genocídio, né. Então, esse é um, nesse contexto que estamos hoje, o Guarani Kaió se encontra nessas situações, porque a maioria se encontra em isolamento, passando fome e suicídio voltou a aparecer, acontecendo com frequência, desde início do ano até agora, aconteceu mais de 20 suicídios, por conta da situação de miséria, diante da fome, desespero, muito fequenil, em contexto de desespero e medo, etc, né. Então, diante disso, recomeçou, até estava meio parado esse caso de suicídio antes do Guarani Kaió, mas no último tempo recomeçou e a gente está, toda liderança de frente, estávamos, sim, preocupados, tentando ver uma forma como, 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 o que fazer diante das situações, mas é difícil, né, mas a luta permanece, continua e vamos lutando por aqui, né. Bom, é isso que eu quero relatar, mas, mais uma vez, eu quero agradecer em nome do meu povo, Guarani Kaió, apesar de toda a situação em que vivemos, mas continuamos luta, na luta, continuamos, firme na luta para buscar essa vida mais digna, né, então, o objetivo da nossa luta é sempre buscar essa vida mais digna que, como o povo já viveu no passado e agora estamos nessas situações, nós estamos na luta, sim, então, muito obrigado, Rafael e a Cláudia, a equipe que apoia e os demais que nós escute, que está escutando nós neste momento essa realidade, esse nosso relato. Muito obrigado, boa noite. porque tchau. Blessed o foário o o o o o Legenda Adriana Zanotto